Esse Alves da Sul, tá ligado? Fechadão com autêntico CA Curte, tá ligado? Se inscreve lá no canal do moleque lá Que o moleque é bala, não é? Manda assim, ó, certo? Dialete, só verso correto na mente dos bicos da teto Comemora o progresso, mais um inimigo que foi pro inferno Nesse mundo dessa vida louca, ser normal é que eu não quero Vou direto sem regresso, anda pra trás só como é com Jackson E a pergunta que não cala, se é sacudido ou sacode Cê fica ou cê corre? Cê mata ou cê morre? Todo mundo é pó, dá piques e quer baile ou dou risada Mas que liberta a coroa empregada pra amada milionária O que cê tem, o que cê quer, mano, é cada vez você quer mais Cê só quer bens materiais, mas pra evoluir cê nada faz Emoção aqui não, sem vacilação, em busca do trocado Nego ficou desesperado e acabou sendo privado E o mano desaparecido que era o meu aliado Que hoje se vai finado, visto a última vez cê num enquadrado Pega a sequência Ó meu senhor, não deixe que eu morra hoje Esse é o caminho que essa vida nos trouxe Sei que isso não é normal Ó meu senhor, não deixe que ocorra perigo Ilumine os amigos na salta ao banco central Eu sei que essa não foi a escolha certa Mas se der certo eu dou um fim na miséria E se eu se for me esperar de porta aberta Quem sabe o senhor não me tira dessa terra Me perdoa meu pai por tantas maldades Por atrocidades e pelos cadáveres Quem sabe depois eu não esqueça tudo isso A opressão só me fez ficar mais sinistro Agora com esse risco de morrer ou ficar rico Quem sabe não me tranca fim num presídio Procuro claridade em meia escuridão Sei que minha oração não vai ser em vão Sou fraco, sou pó, por isso peço tua atenção Essa foi a simples e humilde oração do ladrão Procuro claridade em meia escuridão Sei que minha oração não vai ser em vão Sou fraco, sou pó, por isso peço tua atenção Essa foi a simples e humilde oração do ladrão Tá ligado? Comecei a avisar isso na bala A bala